Três. 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 E a aprobar. Permita que las emociones fluyan. Três. Três. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ya estás ahí. Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Conforme vaya apareciendo la información a las imágenes, cuéntame. Y dime, no sé qué estás acordando. Es que no veo nada, me veo arriba. No veo nada. No veo nada. Ahí donde estás flotando, ¿está tibio o frío? ¿Está tibio? ¿Está tibio? ¿Está tibio? ¿Estás dentro de algo? ¿Estás dentro de algo? No, no. ¿Y cómo se siente estar ahí? Bien, pero no veo nada abajo. O sea, como que estoy volcando muy alto, pero no veo nada abajo. ¿Y si es lo escuro o blanco? ¿Y si es lo escuro o blanco? ¿Y si es lo escuro o blanco? ¿Y hay luces? ¿Y hay luces? ¿Cómo que de recuerdo? Dicenme lunas, pero... ¿Hay algo que se escuche? ¿No? ¿Uno? ¿Cómo el aire? ¿No? ¿No? E aí, onde está? Você gostou? Sim Então, lénate de essa tranquilidade Te dá tranquilidade esta vez? Sim Bem Então, lénate de essa tranquilidade A mente interna, assim é como busca archivos Dá a oportunidade que lo haga Não organizes a informação e as questões Simplesmente, sente e observa como trabalha a mente interna E aí Qualquer detalhe que venha, qualquer coisa que suceda Não é importante Há algo mais que me queres platicar de onde está? Há algo mais que me queres platicar. 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 Obrigado. O salão com sillas? O salão com sillas? Está muito grande o salão? Não, não muito. Como de fiesta? Como de escola? Como de escola. E há mesas e sillas? E há pessoas aí dentro? Não. E que mais aí aí dentro? E aí? E aí? E aí? Como que a parede, assim como de lado. E aí? Ok. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu tenho escola? É uma escola? É um escola? E quantos anos sientes que tem isso aí? O primeiro que me dá para mim? Como sete, oito, mais ou menos. E nesse salão onde você está? É o do seu grupo? Uhum. Ahorita eu já me vi. Traes o uniforme? Uhum. E como é? Você é bonita. Uhum. 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 Eu tenho o uniforme gris. Uhum. 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 Enzalgo duas colitas. Duas colitas. Uhum. Tem de ver muito bonita aí E há mais companheiros E está solita Não estou só Também está aí com mochila Aí debes de ter um corta lápis Quero sacar a ver que tantos tesouros Está aí dentro E colores E sacapunta E sacapunta Tem alguma forma Amarillo Exagonal Quisiera sacar algum quaderno Para que veas como está Que escreveste algum Olha só na casa É um quaderno É um quaderno de Douro e linha Que diz Eu amo e vou para Eu acho que não está ligado, chico. Eu acho que não estou ligado, eu acho que não estou ligado, eu acho que não estou ligado. Esta chica deve estar como no primeiro ou segundo ano. E como se sente com a vida? Bem. E essa página que está escrita, onde diz eu amo a minha mamãe. E que cores são as letras? E como que a Y é roja. E o demais, e a O é com lápis e a A é com roxo. E tudo o demais é com lápis. Agora quisermos doblar esse papelito e guardar no teu coração. Para que sempre esteja presente. E o que você está no seu coração? E o que você está no seu coração? de amor, de tranquilidade de esa niña pequena chiquita não se há nenhum problema de coisas e veamos um momento a outro momento que te haya afetado em tua vida um, dois, três e díme, Chiri, onde estás e quantos anos tens? e no segundo aqui, o bocadero o bocadero e aí com aqueles dedos Estão tomando a foto da escola do grupo Estão tomando a foto de clausura E como você sente? Horrible E por que? Porque eu trajo forte depois do que eu deseo Eu não sou o tempo de amor Estão se me amostrou Seguramente Kê é assim? como copete e levantou um 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 então é como 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 a ver como enojar um e porque estás enojada e identifica que te enojar um 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 Você é uma boa filha. Sim, é boa filha. Você é inteligente na escola? Uma mocha. Você cai bem? Não. Bom. Você está em respiração de ti. Deja com a Shelly. Shelly, já identificaste o que você sente algo em ojo de Yai? Eu não queria estar aí na escola. Já não te gostou? Não, estou burlando de mim. E por que estou burlando? L�� mais rápido? Porque me baixa? Porque...? Porque? Porque me bajou? Porque te bajou? Pois é que já está semelhada de isso E por isso não temos que ficar aí Não, porque é amor lá de mim Más bem é envidia Porque tu já é uma senhorita e já está bem, não? Quem é a que se está burlando em cerca de mim? Muita E essa que está aí, como se chama? Cintia Quero ver com Cintia, deixa que se expresse Cintia, não podes praticar a tua versão? Por que se está burlando? Por que se está burlando? Pois porque a nadie de isso não lhe ha baixado Ah, bem Então, mais bem estão sentindo assim como um pouco de envidia, não? Porque a Cintia já é senhorita e você está burlando? Não, porque não Não, porque não Todas as mulheres chegamos a esse momento, todas E é quando nos começamos a transformar e a sermos mais bonitas E a sermos grandes e coquetas e guapas Certo? Ou que a ti te gostaria de estar chiquita sempre? Como unha? E a querer se atender a seus novios e sair a passear com eles, em seu carro e tudo? E isso está divertido, não? E isso só você pode fazer se você é senhorita ou se você está grande Agora que já entendiste, queres pedir perdão a Chely? Por estarte burlando sem razão? Não... 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 Estão muito meninas e meio tontas ainda Não nos podemos culpar, é que estão muito chiquinhas Nos queres perdonar por ignorantes É que apenas têm 11 anos, ainda não sabem bem o que Tu te vas a poner mais rápido, mais bonita que elas Más alta, te vas a empezar a desarrollar Te vas a ser muito mais bonita e mais guapa E elas não sabem, por isso eles damos um pouco de medo Nos perdonas? Sim, perdonas então Não sabem nem que se burla E agora que me perdonas A essas meninas Me queres entregar esse sentimento? Esse enojo que tenias aí Me lo queres entregar? Então, põe ali no meu irmão, põe esse enojo Ya está agora observa e siente como me o estou levando o estou levando esse ojo me o estou levando os saco, fora já não o necessitas agora como acaba de quedar um pouco ali podemos colocar coisas bonitas podemos colocar um atardecer uma fiesta uma noite boa um regalo que queres colocar aí, Chile? um atardecer um atardecer aí e siente o ar observa os raios de azulei se ve bonito e está soleado ou está um pouco luvioso? não é soleado muito bem agora que está crescendo essa imagem do teu coração vamos a outro momento vamos a buscar um momento que te tenha afetado em tua vida algum momento que te tenha exposto triste algum momento que tenha sentido tristeza, dolor, pena, soledad busque-se um momento pode ser em esta vida ou em outra suéltate viaja um pouco mão profunda mão profunda mão profunda mão profunda dois três três já está sei E diz-me o que estás recordando. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. Eu vejo na ventana do quarto de meus papás. O que te digo, deixe-te-la em voz alta para que te deixe de recorrer. Que vire a cuidar, que vire a cuidar e a proteger-me. Que vire, que vire, que no te preocupes. No te preocupes. Le sale una luz así como azul. Le sale una luz 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 azul. No te preocupes. Le sale una luz azul. Se o universo o permite, eu quisiera falar com ele Quero falar com o Miguel Permite que se exprese através da sua mente 1, 2, 3 Miguel Quisiera saber se hoje Te autorizaron sanar O coração E os sentimentos De Chile Vengo a abrazarla Chile, queres abrazar a tu ángel Abrázalo y siente todo su cariño Llénate de ese amor, Chile Aprovecha la oportunidad E dile Lo que siempre has querido Oye Oye O que é isso? A luz me abraça Por favor Llénate de esse amor, chico Llénate de essa proteção Se sente bem? O que te dura, repita em voz alta Para que te quede de recorrer O que te dura, repita em voz alta A luz me diz Não te preocupes, eu estou aqui Não te preocupes, eu estou aqui Olha que bonito Aproveitando que está no teu ángel Miguel Le queres entregar esse medo Que sentias ao estar esperando a papá Esa angustia Pregúntale se se la quede llevar Se está autorizado para hacerlo Me diz que tenho que aprontar Me diz que tenho que aprontar Então é seu aprendizado Você quer perguntar Como? Ou já o tuve escravo, chico Não Então, pergunta Tchau 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 E você tem que aprontar Tchau Que com valor E com força Para um... Não sei como é Com valor E com força Agora que estás vendo Esa pequena niña Asomada por la ventana Con o medo e com a angustia Que não lhe corresponde Entender porque ela é uma chiquita Esse era o trabalho de mamã Não de ela Que queres dar toda essa proteção E todo esse amor Que naquele momento não estava sentindo O que você está sentindo? A minha gente A essa pequena niña que está aí Que está aí no ventana Obsérvala como se sente Pois, estou grande Eu não estou chiquita Exatamente Já estás grande Esa pequena niña Já não está Como adulta Como mulher grande Te queres proteger Cuidar Como já deixaste de ser Niña Queres deixar En o passado Esa angustia Ese dolor Ese medo Era daquela niña Ese medo Era daquela niña Queres entregar Queres entregarle Entonces A tua angustia Ese miedo De niña De niña Então Entregaselo Dile que se está autorizado Para receber Ese miedo De niña E já não corresponde A vida Actual De niña 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 O que é que você está fazendo? E... E... E não... E não... E está como algo assim, senta com os braços parados, com os braços rosados. E... Pregúntale, então, se lhe podes entregar esse medo que antes tínhamos, porque já não corresponde com a realidade atual, com estes tempos. E agora, já não sei a volta. O que te diz? Não me contesta, não me diz nada. Agora, escuta com o coração. Escuta com o coração. Escuta o que te vim a ensinar. Aprende. Recuerda. Recuerda, porque toda a informação está aqui. Recuerda. Que não me debo de preocupar. Que não me debo de preocupar. Não me debo de preocupar. Ok. E a que se refere com isso? Não me sou. me disse, tudo passa assim como era essa menina somada por a ventana subida em um banco não passou nada, só o tempo certo? e agora te sigues preocupando porque tem uma enfermidade de seu papá não vai passar nada, só o tempo então te pregunto, se quer deixar de preocupar deixa de preocupar então me entrega essa preocupação que eu me lhe dou já está me lhe estou levando me lhe estou levando agora te vas a poner em esse espaço que quedou vazio queres pular a tua ângela? ou queres pular valor? que mais te disse? pidele a tua ângela que oite sane que pida autorização na luz para que este sane de la diabetes de hipotiroidismo de hipotiroidismo de todo o que está enfermando a tua corpo e aí e aí querescr O que você está dizendo? E o que você está dizendo? Ele me agarra da cabeça e me pega com a frente. Mas não me diz nada. O que te inspira a sua presença? Amor. Amor. Chely, eu te pergunto. Você quer perdonar algo hoje? Ou queres perdonar a alguém hoje? Ou queres perdonar, Chely? Ou queres perdonar, Chely? Ou queres perdonar a sua mãe por não cuidar, por não cuidar, por exponer. A tua mãe por sua infidelidade e todos os errores que cometió. As borrachas, os maltratos, a violência que há exercido de maneira consciente ou inconsciente. O que queres fazer? Perdonar é liberar-nos. Perdonar é liberar-nos. Perdonar é liberar-nos, para sempre. Perdonar é liberar-nos, Chely. Perdonar é liberar-nos, Chely. Perdonar a mamá e a papá todas essas equivocaciones. Perdonar é liberar-nos. Para sempre. Para sempre. E. Para sempre. Queres perdonar a mamá por haberte involucrado demais em seus problemas de adultos? Então, se faz perdão. Queres perdonar a papá? Porque todo o tempo te estuvo molestando com o sobrepeso? Então, se faz perdão. Também era para o aprendizagem. Queres perdonar a Paul? Suas irresponsabilidades? Su falta de compromisso com a família? Então, se faz perdão. Perdonar é liberar-nos. E deixar essa carga tão pesada. E a quem mais queres perdonar? E quando você está perdão, não é? Se faz perdão. E aí... Quem mais é? E aí... Não queres perdonar? Faz o perdão aqui. Deshazte de cadenas. Agora eu te pergunto. Queres pedir perdão a alguém? Verdade. Pídele perdão a essa pequenita Que não a cuidaste E agora quero que la veas delante de ti O seu uniforme de escola gris E suas colitas de caballo E está aí frente a ti Agora o que eu quero abraçar Te ayudo a que o abraça Le estás pedindo perdão E promete a chile A essa pequena niña Promete-le que jamais vai estar sola Que hoje Araceli la grande Se faz cargo E díselo com essas palavras Para que ela se sienta tranquila Se sienta protegida e cuidada por ti E conta-me o que faz E abraça o meu cérebro 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 Excelente E abraça o meu cérebro E se sienta contenta? Nunca mais Nunca mais Nadie Nadie La vai exponer A situações difíceis Tristes Que não lhe corresponde Porque já chegastei tu A grande A que ela vai proteger Díselo para que esteja tranquila Conviértela em luz E guardala em teu coração E aí está E aí E como se sente? Sim Bem Agora que esta pequenita E está protegida E cuidada por ti Quero que te quites Ese abrigo de grasa Que traías cargando Che Deshaste de ela Já não o necessitas E diga-me que está pasando Agora como te sientes de ella no traer ese peso encima? Se siente bem? Sim Sim Excelente Agora pídele A tua enfermina Que pida autorización a la luz Para sanar tu cuerpo E o que te haga Ou o que diga Repítelo Em voz alta Para me aprender a ser Para mi E o que você faz? Está no meio de mim Uma luz blanca Está envolvendo uma luz blanca Bem E a luz blanca é desde a cabeça Ou em todo o teu corpo Como forma de fogo Como volando ao redor Como envolvendo-te Como em um huevo azul Como em um huevo azul Excelente Con sua luz azul Muito bem Com toda a disposição de hoje sanar Tu tens a capacidade Porque já autorizou Deshazte de todo o que te debas deshacer Cero pretextos Adiós mía Adiós mía E agora que faço? E agora que faço? E agora que faço? E agora que faço? E as luzas E as luzas E as luzas Como protectoras? Sim E as luzas Maravilhas E as luzas Agora que está sanando Tu corpo Aprovecha Para ajustar La banda gástrica Que tienes En tu estómago Aprovecha Para ajustarla Sabes como se hace Aprovecha Emblajar Si Se 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 E o que mais faz? E põe como uma venda. E põe como uma venda? E onde? Uma pança. Uma pança. Excelente. Põe toda a disposição para sanar. Se houve alguma coisa, te olvidamos de perdonar. Hazlo neste momento, Jay. Solamente o amor é o que cura. O que salva. O que sana. Toca do momento, o que 0.9 Já te asseguraste que este bien puesta A banda gástrica virtual Excelente Señálale também A hernia Que ela sabe Mas é para estarmos mais seguros Obrigado E agora, que é? Ele pôs as mãos E atrás E salem como uns Rallitos, assim Como de electricidade Que ela está pondendo a cadera? Sim, atrás, na espalda Na espalda, bem Excelente Está fazendo a reparação completa Maravilhosa Maravilhosa Se sente bem? Excelente Excelente Arnos Maravilhosa Mão Mães Me E aí 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 e a mim entregando esse medo porque onde ocupa lugar o medo, não pode ocupa lugar o amor já está ele está levando ele está levando esse medo fora agora queres colocar ele amor boa sorte que faz seu ángel e aí 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 como estiradas e aí 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 E como vai? E como vai? E como vai? E como está o meu estômago? E me faz assim como um óbito, como um óbito. E como? E está aúdando para tu sobrepeso, coração? como? E como que sente que no me senado. Excelente, muy bien. Asegúrate de retirar cualquier prenda de grasa que trajeras puesta. Se hubiera alguna blusa, se hubiera una bomba, algo. Assim como sacaste o pantalão e o abrigo de grasa, avisa que não vais atender nenhuma outra frente. E aproveitando que estás fazendo esse trabalho de sanação, eu te pregunto, Chiba, queres perdonar novamente a Jaime? E também já teve sua aprendizagem. E siga me platicando, o que está fazendo agora tu ángel? Sim. Me echa como um vaporzinho nos pés, que me... que me dolia muito. Estás falando dos péssitos? Sim. 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 Não te digo adeus Sim Bem, está bem Dane as graças então Che Arcángel Miguel Te damos as graças Por o que hoje fizeste por Che E a luz te acompanha sempre Agora que já se notou todo o teu corpo Físico e emocional Espiritual Material Já estás listo para regresar então Toma uma mulher renovada Bem Então vou contar do 1 ao 5 E com cada número Irás regresando a minha mente e do teu corpo Al chegar a casa dormirás muito profundo Profundamente E conforme vayan passando os dias Te sentirás renovada Aliviada Cada vez melhor Cada dia melhor Con novo entusiasmo Más positiva Más contenta Una mujer feliz Llena de vida De buena vibra De enfoque positivo De actitud positiva 1 Estamos regresando 2 Dueña de tu mente E de tu corpo Cualquier pesadez Desaparece e se va Cualquier pesadez e se va Bueno Desaparece Já não a necessitamos Bueno Agora estás flotando Como se fueras Una plumita Al viento Muy tranquilita Muy relajada Pero sobre todo feliz Una mujer Muy feliz 3 Seguimos Regresando Cada vez Más tranquila Más contenta 4 Renovada Con todas esas Cosas lindas En su corazón Con esa Pequeña niña Protegida Y guardada Cuidada Protegida También 5 Desperta Como cuánto tiempo Piensas que llevas Ahí Chile No sé Un ratito No veas El reloj Dime Como cuántas Calculas Poquita Como ¿Media hora? Como media hora Ay, córrelo, María Sí Oiga, usted no es buena Para sacar las cuentas Ni el tiempo Ni nada de eso No No Por eso Nos llevábamos ahí Como una hora y media ¿Hora y media? Ajá Ocho Madre ¿Qué sensación tienes? Ay, no sé Por qué Empecé a llorar Y llorar Y llorar Sí, como Cuando me hiciste Haciendo Algo que me hice Así Entonces ¿Qué son Esas emociones Que están ahí Guardadas Que ya no las necesitamos Y que nada más Nos estaban dando lata Oye, pero Qué trabajo tan más bonito Hicieron con tu cuerpo ¿No? Ajá Te sanaron de muchas cosas Hasta tus ojitos Y todos Los pies No, bueno Oiga Servicio completo Te voy a hacer la pregunta Que le hago a los pacientes Si te pongo cuadritos ¿Quisieras compartir esta experiencia Para que más gente pueda sanar también? ¿Cuadritos? Ajá En el video te pongo cuadritos Para que no te veas Ah, sí Ajá ¿Qué consejo le darías tú A las mujeres Que estaban como tú Antes Con esas formas de pensar Con esos estados de ánimo Con esas conductas ¿Qué dirías? ¿Qué les diría? Pues que a veces Uno se guarda muchas cosas Y Y que uno no A veces no encuentra uno como Como sacarlas Y como No expresarlas Entonces tú les dirías Que las saquen Que saquen lo que te hagan guardado Sí Ajá Y llamarles ¿Qué más? ¿Qué más? Pues siempre hay opciones Y siempre hay algo O alguien O alguien Que pueda Ayudar y escuchar Entonces hay que buscar ¿No? Hay que buscar la alternativa No solamente hay que quejarnos De nuestro dolor Y nuestra pena No buscando alternativas Es más fácil ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? 24, ¿no? De junio Del 2014 Y estamos en ¿En qué? En la ciudad de Ah Salmos Porque sí No me estoy perdiendo Eso No me estoy perdiendo 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 Obrigado.